Música 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 Ser teu amigo é poder-me apaixonar Música 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 A festa que o destino preparou Toda a gente amou a vida Toda a tua amor Realmente eu não olhamos Nesse paixão de alegria me chamou Eu não posso saber o que seria Ser uma maçã para amar Eu não posso saber o que seria Ser uma maçã para amar Eu não posso saber o que seria